Bom dia pessoal, domingo, dia 11 de outubro de 2020, logo depois de Canarana, depois que passou o posto Garapu, nessa ponte, o caminhoneiro veio de manhãzinha aí, um bitrem, placa de Rondonópolis, veio sentido lá, e ele veio reto, não pegou o desvio por aqui, ele veio reto, bateu naquele monte de arinha lá, se bagaçou nos pilar ali, nos ferros, na base da ponte, e caiu ali, caiu aqui, vítima fatal, os caminhoneiros estavam falando aqui, agora é 7h20 da manhã, nenhuma autoridade já chegou no local, nada, nem polícia, nada, pelo que o pessoal já foi lá embaixo, os caminhoneiros, trata-se de um pai de família, aparentemente tinha mais gente na gabina com ele, parece que tem até criança, vítima com criança, nossa senhora, cara, Deus, Deus conforte a família, nossa, aqui arrancaram a ponte, pra fazer outra ponte, e o acidente foi fake, olha onde foi o paramilho do outro lado, olha lá onde ele bateu naquelas ferragens lá, É, a vez ele esqueceu o desvio, ou perdeu o freio, né, porque ele bateu lá naquele guarda-reio lá atrás, É, quem conhece não desce correndo não, Se você perder o freio, é perder uns 70, dá pra passar, não perder uns 70 pontos aí, É, aqui foi, foi muito, nossa, Vou mostrar do outro lado a gabina ali, a roda dele, Olha lá, na gabina lá embaixo, bagaçou a gabina inteira, 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 Nossa senhora,